É preciso ou não é preciso avaliar Betex e todos os outros hidrocarbonetos aromáticos para um frentista? Quando a gente está falando de higiene ocupacional? E aí, sabe essa resposta? Está na dúvida? Acompanhe esse vídeo aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender. Existe Betex, existe hidrocarbonetos aromáticos em um ambiente de trabalho ou em uma função que exerce a atividade de frentista? Vamos começar aqui. Vamos analisar quais são os produtos químicos que estão presentes ali naquele ambiente de trabalho. Porque eu não sei se você sabe, todo o trabalho que envolve agentes químicos começa no reconhecimento de riscos. Eu viro e mexo, eu falo isso, as pessoas não me escutam, até que no dia que elas entram no método da Gal Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento, para te deixar 100% seguro em avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho para transformar a sua carreira na higiene ocupacional. E esses profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais que os demais. Essa é a prova, meus alunos falam disso. E lá eu tenho um módulo, uma faixa, que a gente chama de faixa marrom dedicada só ao reconhecimento de riscos. Lá eu falo, martelo, igual eu estou te falando aqui, todo o trabalho com agentes químicos começa no reconhecimento de riscos. Então, vamos lá, quais os agentes químicos estão presentes nesse ambiente de trabalho em pôr de gasolina? Gasolina, né? Diesel e etanol, os mais comuns nas atividades do frentista. Tem benzeno na gasolina? Tem, muito pouco, mas tem. Tem tolueno? Tem. Tem chileno? Tem. Tem etilbenzeno? Pouco, mas tem. Tem isso tudo no óleo diesel? Traços. Não se espera a quantidade significativa de hidrocarbonetos aromáticos leves desses no óleo diesel. Ah, Leandro, como é que você sabe disso? Análise de combustíveis, estudos, tudo isso fala sobre a composição do diesel. O diesel é uma fração mais pesada, não se espera esses hidrocarbonetos mais leves, como benzeno, tolueno, chileno e etilbenzeno. E etanol tem isso? Não, não tem. Agora que a gente começou o reconhecimento de riscos, a gente viu quais os agentes químicos que estão ali presentes, chega a hora da gente fazer uma análise preliminar de riscos. A gente vai analisar a composição desses produtos, a toxicidade deles, a probabilidade de exposição, a severidade dos danos, para a gente tomar uma decisão se faz sentido ou não. Então vamos lá. As concentrações desses agentes são altas na gasolina. Se a gente for falar de toluene chileno, é esperado um pouco mais, mas benzeno e etilbenzeno não é tanto. No diesel a gente não espera quantidades significativas. Mas quais são as medidas de controle que tem ali? Qual que é a ventilação do ambiente? Pô, você está em um ambiente aberto, geralmente hoje gasolina, é um ambiente aberto. Você tem a bomba, tem o bocal, tem tudo ali. Então a gente tem que parar para pensar. Apesar de ter esse produto ali, tem exposição do trabalhador? Você já parou para pensar com isso? Quando eu começo a falar isso com os alunos do método Agualfás, que a gente tem que reconhecer o risco com base na exposição e não no perigo, que o perigo é a simples presença do produto ali. Mas o risco eu tenho que levar em conta a exposição. Você concorda comigo que a exposição é bem baixa? Ou para alguns desses agentes, a gente pode dizer que ela é praticamente desprezível no caso do frentista? Para para pensar qual é a quantidade desses hidrocarbonetos que saem daquela bomba, daquela boca do tanque e chega até o nariz desse trabalhador. E aí tem gente ainda que está falando que o frentista tem que usar máscara. Poxa, a quantidade é ínfima. Se você for ver até a quantidade de gasolina que esse trabalhador está exposto ao longo do dia, ela é pequena. Se você comparar principalmente frente ao limite de exposição ocupacional, que é onde a gente olha a severidade. Então, se a gente olhar especificamente para o BTXE, para os hidrocarbonetos aromáticos, é esperado que essa concentração seja muito pequena. E aí você pensa, e para o meu PGR, precisa-se fazer avaliação? Pois é, para o seu PGR, de forma alguma, você precisaria fazer essa medição, porque o parâmetro que você tem que usar é a gasolina. Por quê? Porque você tem que olhar a CGH. E a CGH tem um limite de exposição para a gasolina que já contempla esses agentes. E agora, para o nosso laudo de insalubridade e o LTCAT. Pois é, agora começam os problemas. E aí vai da sua confiança. Eu, Leandro, tenho uma linha que é um pouquinho diferente dos peritos. Se eu for o consultor que estiver ali, eu fazendo uma boa análise preliminar de risco e tendo segurança, e se você aprender isso, que está lá no módulo da faixa marrom do método da GOLFAR, você vai conseguir concluir isso com segurança, você vai ver que essas exposições, na sua grande maioria, são descrisíveis. Eu ia colocar queda de desprezível e não ia fazer medição mesmo para aqueles agentes que são qualitativos em se tratando da insalubridade. Mas aí você está, meu Deus, e se ele entrar em uma ação judicial e pedir uma perícia? Você manda um perícia? Medir. Se você fez uma boa análise preliminar de risco, a grande probabilidade é que a medição vai dar abaixo do limite de exposição ocupacional para esses agentes. E detalhe pequeno, esses agentes estão todos no anexo 11 da NR15, logo tem que ser quantitativo e a exposição tem que dar acima do limite. E aí o que vai acontecer? A exposição abaixo do limite não dá enquadramento ao adicional de insalubridade, quem vai perder a causa é o trabalhador e ele se vive para pragar o perito. Está me entendendo? Então se você for o consultor dessa forma, se você for o perito, como diz o meu grande amigo Ivan Marmezone, peça lá para medir, porque assim você não corre risco. Alguém vai ter que pagar essa história e aí você conclui mais fácil. Então essa é a minha linha de pensamento. E agora para o LTCAT. Pois é, o LTCAT é receita, né? Receita começa a bagunçar o negócio. Então a minha indicação para você é que quando a gente está tratando de receita federal, você analisar muito bem caso a caso. Porque caso a receita venha a pedir dados retroativos, o estrago é grande. Alinhe com o seu cliente e fale, olha, aqui eu estou concluindo que as exposições são desprezíveis. Mas existe essa questão da receita federal vir e querer enquadrar, mandar todo mundo pagar por causa dos agentes que são quantitativos. O que você acha? Você quer gastar um pouquinho aqui para a gente já confirmar que não tem nada? Isso para os agentes que são quantitativos. Mas aí tem o benzeno, né? E agora? Como é que faz com o benzeno? Porque o benzeno ele é carcinogênico, tem número de casos e está na linaxe. Mas antes de eu falar disso, eu queria dizer com vocês, se você chegou até aqui é porque você está gostando desse vídeo. Então deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo em algum grupo do WhatsApp que tem um monte de profissionais da área de segurança do trabalho e que isso pode ajudar. Então me ajuda isso em troca do conteúdo. Mas voltando ao assunto, e aí? O benzeno está na linaxe, né? Carcinogênico, comprovado. Em tese, a presença do agente da área de enquadramento, mas teve a alteração para o decreto 10.410, que no decreto 10.410 as medidas de controle podem elidir o enquadramento da aposentadoria especial. Então cabe aqui você olhar. Existe medida de controle? Se sim, ótimo. A bomba já é uma medida de controle, ventilação é medida de controle. Então comprove isso, deixe tudo escrito e mostre que tem sim medidas de controle nesse ambiente de trabalho, os procedimentos administrativos e tudo mais. e proceda para o não enquadramento, se for o seu entender. Ficou claro até aqui? Essa é a minha opinião. Se você discorda com isso, sinta-se à vontade de comentar aqui embaixo. Eu estou aberto à discussão com vocês. É sempre bom ouvir outras opiniões, porque uma coisa eu tenho que te falar. Quanto à parte técnica, geralmente quem entende do assunto, igual os meus alunos do método HAL fácil, ninguém discorda. Quando a gente vai falar de PGR, por exemplo, ah, isso é desprezível, a gente não tem que ficar gastando tempo com medição, vai fazer a gestão, etc. Geralmente é essa situação. Mas na hora que entra a parte previdenciária, principalmente aí é jurídico, e aí esse negócio dá pano para a manga, e aí que começam as divergências. Se você tem uma opinião diferente da minha, comenta aí, a gente vai debatendo. É um prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.